Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dimas e estou aqui mais uma vez muito feliz e é com toda a humildade desse mundo que eu venho pedir pra você deixa o dedo no like se você achar que eu mereço o seu like, ok? e se inscreva no canal e compartilhe com os amigos faça uma playlist do Invasão HQ com os vídeos que você mais gostar e manda lá no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, ok? e a gente vai ficar muito feliz com isso vamos começar? bom, tem muita gente que não curte muito, não curte ver filme muito antigo ou tem gente que acha que filme de 2016 já é um filme antigo eu não acho eu acho que filme bom não tem época, ok? filme bom vai ser um filme bom sempre mas tem pessoas que querem ver filmes novos, novidades filmes desse ano, no máximo do ano passado e eu vou te indicar 4 filmes agora então você tem que ficar até o final do vídeo, senão você vai perder siga lá no Instagram também, porque o Instagram está bombando tem muita indicação legal, inclusive coisas que eu não passo aqui as listas dos filmes com capinha bonitinho, tudo bonitinho lá siga no Instagram, Instagram abaixo quero agradecer a nossa editora Samira e vamos embora pra começar esse vídeo logo? então vamos lá bom, os 4 filmes de 2019 que tem na Netflix, filmes novinhos o primeiro deles se chama A Estrada Sem Ler que tem o Kevin Costner, inclusive que é a história dos detetives que buscavam Bonnie Clyde então o foco não é especificamente Bonnie Clyde é um filme de época, claro, né? Bonnie Clyde, bom, foi uma história real eles viraram ali meio que os Robin Hoods da época algumas pessoas até idolatravam esses dois, né? o casal que assaltava, matava, enfim mas esse filme ele foca com a visão dos detetives buscando esses dois assaltantes, enfim e aí o filme é bem legal, o roteiro é bem bacana é um filme Netflix que eles acertaram bastante a mão do começo ao fim eu gostei bastante indico demais Bonnie Clyde, ok? bom, o próximo filme é um filme mais leve é um filme, digamos assim, um filme de férias um filme mais infanto, juvenil é um filme novo também que se chama O Fim do Mundo O Fim do Mundo é um filme que já dá aquele saudosismo que se você gosta de filme dos anos 80 do começo dos anos 90 Goonies, De Volta para o Futuro esses filmes leves, que são filmes bons você vai gostar desse filme não é um filme que tem uma história maravilhosa nossa, que roteiro fantástico mas é um filme que vai te divertir é um filme muito indicado mais para adolescente e crianças mas é um filme que você adulto também pode assistir eu gostei porque eu gosto muito de filmes dos anos 80 O Fim do Mundo é um filme que tem quatro crianças que eles ficam incumbidos de salvar o planeta de uma invasão alienígena, enfim mas o filme é bem legal tem momentos engraçados é um filme de aventura e é um filme que você vai se divertir bastante se você assistir com uma cabeça assim é um filme leve eu não estou assistindo Estranho no Ninho é um filme leve, entendeu? então tenha consciência disso O Fim do Mundo é um filme novinho que está na Netflix eu gostei demais, me diverti bastante o terceiro da lista esse é um filmaço Durante a Tormenta já indiquei esse filme também no canal Durante a Tormenta é um filme espanhol é um filme desse ano esse é um filmaço, galera nossa, acho que é um dos melhores que eu já vi esse ano é um filme que trabalha com fluxo temporal tem uma moça lá e um menino envolvido eles descobrem uma forma de romper as fronteiras do tempo realidade alternativa algo do tipo é bem bacana esse filme trabalha com essa temática é um filme de ficção é um filme para todas as idades é um filme que vai te divertir bastante tem um final muito legal Durante a Tormenta é um filme sensacional que tem na Netflix corre lá para ver agora e o último é um dos melhores que eu também vi acho que é o melhor que eu vi esse ano também já citei esse filme no canal esse ano porque é filme desse ano O Menino que Descobriu o Vento esse filme é um filme emocionante é de uma história real onde tem um menino que ele quer fazer de tudo para descobrir uma solução para a cidade onde ele mora é uma cidade que está passando por dificuldades extremas lá é um filme de drama mas é um filme que ele não não traz aquele sensacionalismo que é um filme que ao mesmo tempo que ele é leve ele te faz refletir nas coisas e como a gente tem que agradecer as coisas que a gente tem às vezes a gente não pensa nisso é um filme muito bom O Menino que Descobriu o Vento tem um roteiro maravilhoso como eu disse é uma história real e é muito bom gente esse filme é muito bom mesmo então segue lá no Instagram agora o que você está fazendo aí que você não apertou o like ainda fica com a gente espero que você tenha gostado desse vídeo muito obrigado até a próxima e é nóis e é um filme que você está fazendo